Oi gente, eu sou a Kata começando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é mostrando todas as minhas makes e eu vou organizar ela com vocês Eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostam não esqueçam de deixar o like que é muito importante, tamo inscrevendo no canal e tamo rumo aos 100k Obrigada a cada um de vocês que faz parte dessa família maravilhosa e não esqueçam de me seguir lá no instagram, arroba aceremaninha2 Então é isso amores, vamos parar de falar e vamos conferir o vídeo Pelo menos nesse vídeo eu tô até bonitinha né gente, porque nos últimos vídeos que eu postei eu tava aparecendo uma mogoloid Mas é isso amores e eu vou mostrar aqui como tá porque tá uma bagunça gente, aqui minhas maquiagens tinham tudo espalhada Umas tão pra cá, outras tão pra lá, então eu vou mostrar tudo como tá, vou mostrar todas as minhas makes, o que eu tenho e o que eu não tenho E vou organizar junto com vocês, então vamos lá Gente, eu tava colocando minhas maquiagens tudo aqui, mas só que gente, tava tudo, tá tudo muito tumultuado, não tá dando as coisas aqui Devido que eu tava me maquiando eu tava saindo jogando as coisas, aí tem algumas coisas de maquiagem aqui Outras aqui no guarda roupa ó, então tipo, minhas maquiagens tá tudo espalhada Gente, aqui tem de tudo pouco, ó até ali gente, tem uma meia, ali atrás tem alguns cremes que a maioria tá vazio Tem essa lata, essa caixa, essa outra latinha, essa caixa aqui organizadora Então aqui tem um monte de coisas gente, aqui também tem algumas maquiagens Aí gente ó, tá aqui, aqui tem meu blush, meu iluminador Aqui tá todos os meus batons, porque eu fui tirar um dia pra arrumar e depois bateu preguiça Então ó gente, tá uma bagunça aqui, deixa eu tirar meu carregador da tomada Aí aqui tem outras coisas ó, tá tudo aqui nessa caixa, tudo bagunçado Vou colocar as coisas, as minhas maquiagens, tudo em cima da cama Pra mostrar coisa por coisa pra vocês E gente, o lugar que eu quero organizar minhas maquiagens é aqui ó, dentro do guarda roupa Eu quero colocar as coisas tudo aqui dentro Porque aqui em cima, como eu já disse, tá ficando muito tumultuado Porque eu acho que eu tô com as maquiagens Aí como ali em cima tá ficando muito tumultuado Eu vou colocar tudo no guarda roupa Mas antes de eu colocar no guarda roupa Eu vou jogar tudo aqui em cima da cama E como eu já disse, mostrar coisa por coisa pra vocês Eu ainda não tenho uma penteadeira, né? Mas tudo bem Tenho fé em Deus que em breve eu voltei, em breve eu vou estar mostrando um tour pela minha penteadeira Já separei tudo aqui, vou mostrar tudo pra vocês E sim gente, eu tenho pouca make, tá? Vou mostrar tudo aqui pra vocês Ó gente, ali está as minhas coisas Eu separei paleta com paleta, pincéis com pincéis, batom com batom Ó, aqui eu coloquei algumas caixas Ó, essa aqui é a caixa organizadora Esse aqui é um depósito mesmo Tá podre, coisa de maquiagem E ali está meu óculos Aqui é as minhas sombras Eu tenho essa paleta de sombra aqui da Luiz Lance Ela é assim ó, essa é a paleta de tons mais neutros que eu tenho Essas cores aqui pigmenta super bem gente, ó E aqui tem pó e contorno E aqui tem blush Aqui tem essa sombra líquida da Kirav Makeup Esse aqui que é da Mark, eu acho que é assim que se fala Ela é da Avon É uma paletinha com quatro cores, ó Aí tem essa aqui que também é da Luiz Lance E como vocês já sabem, eu não sei pronunciar esse nome, né? Mas tudo bem Gente, aqui está dizendo que ela é da Turma da Lulu Essa sombra é assim Na pálpebra, o vento Lulu passou e levou Porque ela... Se você não passar um fixador de sombra ou um corretivo Ela não extinta e vai sair Eu acho que é porque é mais pra criança, né? Mas eu quis comprar ela porque ela tem esse laranja E esse laranja eu só estava encontrando na paleta da... Da Lu Durana Mas ó, é assim Deixa eu limpar aqui os dedos pra pegar pra vocês Com o dedo ela pigmenta super bem gente Agora com... Agora com o pincel não pigmenta nada bem Tem essa aqui da Uniflow Cosmético Que é uma paletinha normal mesmo Com 18 cores e eu gosto bastante dela Também tem essa outra aqui Que é da Kirafe Makeup Que também pigmenta super bem Iluminadores Eu tenho esse aqui da Ruby Rose Que é um triozinho com três tons de iluminador Esse aqui da Luiz Lance Que eu também não gosto dele E esse aqui da Fenza Que é o iluminador líquido Que eu já usei esse iluminador Como batom sem saber Mas tudo bem Aqui ó Iluminador líquido Ele é no tom bronze E eu não gosto muito dele Porque eu acho ele muito Marrom, entendeu? Muito escuro Aí aqui tem meu pó da Avon Eu tinha um da Kirafe Makeup Mas a doida aqui foi colocar Água thermal nele Pensando que ele ia sugar Mas ele não sugou Aí eu peguei e joguei o pó, gente Mas então eu tenho esse aqui da Avon Que tá pela misericórdia Tá com um buracão aqui no meio Tem esse corretivo aqui Da Ruby Rose Que tem corretivo e contorno Tem esse outro corretivo Da Kirafe Makeup Depois eu só tenho esse mesmo, tá? Não tenho que comprar outro Bases Eu só tenho essa aqui da Jasmine Que eu acho que quase ninguém tem É uma marca assim bem Bem coisadinha Mas que eu gosto bastante Da cobertura dela Tem esse aqui da Avon Que eu não gosto muito E tem essa outra aqui Que é da Natura Então eu de base Eu só tenho essas três Que tá tudo pela misericórdia Batons Eu só tenho esses aqui mesmo A maioria nem usa Eu só uso mais Esse aqui da Vivay E esse outro aqui da Fenza Esse aqui da Chadele Que eu comprei um dia desse Gente, ele é muito, muito lindo mesmo É esse que eu tô na boca E esse aqui Que ele é da Natura Que ele é aquele batom Que é verde Mas na boca fica rosa Eu gosto muito dele E tem esse outro aqui Da Vivay Também Que é vermelho E esse brilho aqui Da Kirave Makeup Que eu também uso muito De batons É só esse que eu mostrei Que eu uso mais Esses outros assim Eu nem uso tanto Aqui do lado Tá minhas Beauty Brander Minhas esponjinhas Tem essa aqui Que tá novinha Que eu comprei até um dia desses E tem essa aqui Que foi a minha primeira esponjinha Que tá até suja Eu tenho que lavar Aqui temos Máscara de cílios Eu tenho essa aqui Da Color Twend Deixa eu ver como é que se fala Gente Que ela é da Avon Eu gosto muito dela Deixa eu focar E tem essa aqui Que é da Mark Que ela é ótima Gente E tem esse Qual é o meu nome Gente Eu esqueci agora Lápis de olho Que a ponta dele Tá horrorosa Tá muito ruim De passar na linha d'água Porque a ponta Tá péssima Aí aqui tem Esse Delinhador Que também é da Avon Então aqui Só tem coisa da Avon Gente Que é Só tem essas duas Máscaras de cílios Esse Lápis de olho E esse delinhador Pós maquiagem Eu tenho Antes de fazer maquiagem Eu tenho esse Prime Que ele é da Queen Celebridade Tem esse Encanto da Sereia Da Ruby Rose Ele é em conta gotas E aqui tem essa Água thermal Que é também da Ruby Rose Tem esse blush Da Avon também Que ele tá com Dois buracos já De tanto eu usar Tem esse outro aqui Que ele é da Natura Que eu uso ele Pra fazer contorno Que ele é um bronzer E tem esse aqui Da Ivete Sangalo Gente Que Ele é mais um iluminador Do que um blush Gente Porque ele tem muito Muito brilho Ó Ó gente Ele é muito brilhoso Pelinho aqui Ó E é assim Gente Isso tá mais Pra um iluminador Do que pra blush Mas aqui tá dizendo Que é blush Ó Blush Pincéis Pincéis Eu tenho esse Kitzinho aqui Ó Que Eu ganhei Do Eu pensei que foi Da minha mãe Mas foi do meu pai Aí ganhei esse aqui Do meu pai Que foi esse kit Aqui com esses pincéis Tem pincel Pra sobrancelha Pincel pra Pincel chanfrado Leque Pra blush Pra pó Tem esse kitzinho aqui Que vem com quatro Meu nome Quatro pincéis Tem esses dois aqui De sereia Que é muito Muito lindo Eu nem usei Gente Eu comprei um dia desses Esse aqui é o pincel Pra corretivo E esse aqui é o pincel Pra esfumar Aí aqui tem os pincéis Que eu mais uso Fora esse aqui Né Aí tem esse aqui Da Macrylan Que é pra base Esse daqui Que eu também não uso Mal uso Esse aqui Que é o leque Também da Macrylan Esse de hoje Já vão Que esse aqui É pra sombra Esse aqui é pra blush Tem esse aqui Que é pra esfumar Que é daquele Xing Ling mesmo Mas eu gosto muito dele Gente, tá vendo Esse buraco aqui, ó Foi minha gata Que mordeu, gente Então de pincéis É esses aqui, ó E Demaquilante Essas coisas Pra tirar a coisa Do rosto, né Deixa eu trazer Esse papel daqui Tem aqui Eu guardo os contonetes Tem esse sabonete aqui Que é com ele Que eu lavo meu rosto Pós e depois Da maquiagem Eu uso ele Que é do Duvem E aqui tá Esse Esse negócio Da Avon Que é pra remover Maquiagem dos olhos Ó Nunca foca, né E aqui tem o algodão Porque o meu lenço Umedecido Ele acabou, gente Então eu tô usando O algodão mesmo Essas aqui São minhas maquiagens Eu vou juntar tudo Tudinho Pra eu fazer Uma foto pra capa Então eu vou juntar Tudo Tudinho Aí eu tenho Esse espelho Aqui Que eu ganhei Da minha mãe Que eu mostrei Num vídeo anterior Bem bonito Vou botar assim Por causa do flash Ó Deixa eu tirar as coisas Daqui, gente Tem grampos Essas coisas Aí tem esse aqui Esse espelhinho Que essa parte aqui Ela é uma parte normal E a outra parte Daqui, ó Ela tem Ela tem zoom, gente Ela tem grau Entendeu? Porque é muito forte Agora chegou a hora De eu organizar As minhas maquiagens No guarda-roupa Então vamos lá É organizar Vou tirar tudo daqui Pra gente começar A organizar as coisas aqui, ó Aqui nessa caixa Que eu guardava maquiagem Aqui também Então tipo Eu vou tirar tudo daqui Vou passar essa toalhinha Com veja aqui, ó Pra limpar Se tua amiga Não tem caixa organizadora Que nem eu Tu pega a tapoera Aí da tua mãe O depósito da tua mãe Coloca as maquiagens dentro E se ela brigar Eu não posso fazer nada, né, gente Aí tu se resolve mais ela Mas pega aí, tá Ela não Vai nem saber mais não, gente Pega aí Permissão da sua mãe Pra pegar, tá Ou senão Você também pode pegar Caixa de sapato Qualquer caixa Quem entende É penteadeira, né Pra colocar Porque fica muito mais Mais organizadinho Posicionei vocês aí E vou começar a organizar Aqui as coisas Eu não sei nem se tá focando Eu acho que minha cara Tá branca, branca, branca Por causa do flash Mas então Vou organizar as coisas aqui E aí E aí Ai, gente, graças a Deus terminei de arrumar as coisas. Lembrando que nem tudo deu aqui no guarda-roupa, tá, amores? Mas ó, aqui ficou assim, essa é a visão geral, ó. Aqui ficou, na frente ficou essa caixinha aleatória, que ficou com minhas esponjinhas, que tem uma acetona, algodão, essa caixinha da Beauty Blender que eu usei pra colocar algumas presilhas e aqui os espelhinhos. Aqui ficou minha caixa de batom, aqui ficou aquele depositozinho com iluminador, blush, essas coisas aqui, sabonete, esse trem aqui, ó, pra hidratar pele, algodão. E nesse potinho eu coloquei máscara de cílios, iluminador, corretivo. Aí aqui, nesse último depósito, ficou minhas paletas de sombras. Aí lá atrás eu coloquei os cremes e como o resto das coisas não deu aqui, não deu tudo aqui, eu coloquei o resto lá na prateleira. Esse copo aqui de coco com pentes, aqui fica meu creme e aqui ficou meu pote com todos os meus pincéis, ó. E aqui eu deixei a cestinha, essa minha cestinha de coração, com o prime base, tem outra base ali atrás, esse demaquilante e o meu óleo aqui de cabelo. E aqui ficou meu espelho, ó. Então aqui ficou assim, eu abaixei ali pra não ficar o flash refletindo porque fica muito ruim. Então o resto das coisas eu coloquei aqui, que no caso foi essa cestinha com essas coisas e os pincéis. E foi assim, amores, que tudo ficou organizado. Então, amores, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, é muito importante também se inscrever no canal e de comentar o que achou do vídeo. E eu tentei deixar esse vídeo o mais pequeno possível pra não ficar muito chato de assistir, entendeu? Mas é isso, amores. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é arroba a cerimaniandes, porque vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Vai rolar sorteio por lá, hein? Então corre lá pra me seguir, porque em breve vai estar rolando sorteio por lá, por lá. Então o link tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, amores. Um grande beijo da sermaninha e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.